Agora que a magia acontece Quer conversar um pouquinho? Lunda Oi Eu queria perguntar Você quer que eu pare de falar dos seus músculos e da sua beleza e tal? Porque parece que te deixa sem graça Tipo, de um jeito ruim Deixava, não mais Ah, tá bom, então é melhor eu parar? Melhor eu parar Não Ah, tá bom, bonitão Gostosão E aí E aí E aí E aí